A parte ruim de postar vídeos sobre hamsters é que o algoritmo fica me mandando esses vídeos de hãs em condições de puro maus tratos. É frustrante demais que as pessoas insistam em não se informarem e continuarem tratando eles assim. Bora analisar o que tem de errado nesse vídeo. Soilher, tudo. Meu hamster aprendeu a morder a gaiola para pedir para sair na bolinha e andar pela casa. Aqui a gente consegue ver onde ele mora, que acredito que seja essa gaiola. Vamos entender uma coisa, gaiola é para transporte, não alojamento fixo. A rodinha é a de 14 centímetros com texturas, e o indicado pro anão russo é de no mínimo 20 centímetros, sem textura pra não machucar a pata. Ali atrás tem uma espécie de pelúcia, que além de desnecessário é extremamente perigoso porque hamsters e tecido não dão certo. Eles vão roer e partes do fio podem ficar presas nas bochechas deles, e isso é fatal. A pedra de cálcio apesar de comum também é completamente desnecessária e dá pra ver que ele prefere roer a grade do que a pedra. Esse movimento brusco dele não é felicidade por ir pra bolinha, é desespero pra sair de uma situação de estresse. Não usem bolinha. Olha o meliante co... Eu sei que a gente comprar na melhor das intenções mas ela é estressante e perigosa. Eles podem prender as patinhas nesses furos. E eles já não enxergam quase nada, imagina numa bola de acrílico sem controle nenhum e sem saber pra onde estão indo. Gente, eu imploro. Se informem melhor. Eu já tive péssimos cuidados com hamsters, mas 5 anos atrás. A informação tá aí, é só buscar.